o santo do axé abençoada entrada do ano de 2022 para todo mundo cheguei hoje de viagem e amanhã eu retorno as consultas porém vou fazer primeiro as consultas de quem pagou e tá esperando para falar comigo então não adianta escrever eu quero falar com o Johnny e tal porque vou atender os filhos que pagaram tem gente já pagou ano passado e não deu tempo ainda agora que vou atender segunda coisa eu tenho um trabalho apenas pendente que eu acho que a menina de fora aí o resto tá tudo em dia tudo certo eu não querrei previsão na vida nunca semana passada podem ver vídeos meus podem ver vídeos meus do começo do ano passado também onde eu falei que o bolsonaro ia começar a pagar com a saúde dele tá pagando volta a reafirmar desculpa os bolsonaristas que gostam dele não vejo o presidente terminar o mandato não vejo ele querer correr para a eleição não aparece para mim no jogo eu vi ali o meu nome do cigano e água dizer que ele ganha em primeiro turno tomara que o cigano e água esteja certo e errado mas não consigo ter essa visão respeito a visão dele mas eu não consigo ter essa visão e eu e mais na metade do maconvelha do brasil porque a outra metade do eu tento perguntar nós não vemos isso daí é unânime a coisa é não me venham pedir para fazer pacto ali perto do entra paresmo agora que ficam tudo louco querem resolver a vida pacto não é você que escolhe fazer preste bem atenção não basta ter dinheiro você dizer eu vou fazer um pacto eu tenho dinheiro para fazer o pacto escolhe você o pacto que te escolhe não é você que vai fazer dizer eu vou fazer não você vai fazer se a entidade de escolher não é eu não é você não usamos nada principalmente o luciferiano você é escolhido você você nasce marcado predestinado para fazer o guedes tem que me agradecer já comecei o ano puto da vida do mato puto mesmo porque quando a empresinha agora no meio da crise nós fizemos trabalho para levantar e ó bom decolar e teve alguém que ajudou subir um pouco a economia de pai pode ter certeza que fui eu porque eu sei o quanto eu atravessei esse país de ponta a ponta agora nessa pandemia de carro que eu não tava voando voando só ia ver um privado helicóptero que havia um comercial não tô voando para voltar a fazer levantar empresa perguer empresa para levantar empresa perguer empresa e não é a questão amorosa que a pessoa tem que resolver a questão financeira a mais bonito mas bonito amar quando está com o bolso cheio é bonito amar quando você tá com a tua vida resolvida e é tão gostoso você pegar um uma mercearia em dois três anos o cara tá abrindo dois três mercado grande hiper isso é gostoso é tão gostoso alguém um negocinho pequeno ali daí a pouco tá com duas três lojinhas maior isso não tem dinheiro que pague quando alguém me desordem ontem ontem eu falei com uma moça dizendo eu não consigo mais funcionário agora preciso um trabalho que se faça para trazer funcionário que eu que eu cresci tanto né isso sim me alegra isso me motiva todos os dias a levantar para trabalhar isso me dá alegria é lindo ver isso né é uma pessoa prosperar porque que as igrejas neopentecostais cresce porque elas dão as diretrizes para a pessoa crescer financeiramente e nada mais é do que uma maçonaria faz nada mais é do que um pacto vai fazer na vida de uma uma pessoa a diferença é que o pacto é rápido só isso então se prepare que esse ano vai ser um ano difícil um ano complicado eu já não gosto de ano número par então esse aqui né minha mãe acompanhado de eleição e coisarada tá tudo uma bagunça e se prepare que vocês vão ver o que vai ser depois o carnaval a coisa tá tá chegando coisa tá chegando então não vejo morto mas vejo crescer muito número e vai afetar comércio vai afetar economia tudo de volta bom então eu cheguei de viagem e a partir de amanhã amanhã seis seis cinco cinco eu já tô atendendo vou atender primeiro quem pagou consulta certo e aí quem tiver dúvida alguma coisa quem quiser agendar agenda e não me venham me encher paciência para marcar trabalho pacto e ritual paquaresma e o pacto te escolheu você foi escolhido então vai e faz não precisa fazer comigo tem outras pessoas que fazem né tem outras pessoas já falei em outras situações um bom latim bem 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 rezado um bom a a hebraico um bom aramaico a enfim isso tudo né o cabrito isso tudo faz parte da liturgia do pacto luciferiano bom então tá coisa não tá tão difícil eu pra variar tô no cemitério já deu pra vocês perceberem também que eu não tô em casa tô no cemitério tudo isso de turma você não é que tá no cemitério e porque eu cheguei de viagem onde é que eu vou fazer minhas entregas aqui fazer minhas oração fazer meus pedidos fazer as minhas obrigações que é tão bonito a gente cumprir com as obrigações da gente não é só pedir pedir você tem que cumprir com a tua obrigação com o teu lado né com a tua é raiz de 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 dizer assim olha vou fazer isso fazer isso mas antes eu vou agradecer o que já foi realizado e aquilo que se agradecer que já foi realizado na tua vida se você não tiver humildade e agradecer você não tá pronto para receber coisas novas de novo quem quiser falar comigo tá aí o telefone conversem aí agora vou dar uma novidade pra vocês é mais ou menos agora como primeira semana de fevereiro de fevereiro eu tô abrindo aqui em curitiba a confissões do macumbeiro store uma das maiores lojas completa de artigos religiosos e macumbaria do brasil aqui no centro de curitiba pertinho da marechal fácil de todo mundo chegar facinho de estacionar e quem é de outros lugares vai poder ligar pra cá falar com o diego pra enviar os material tudo cruzado e preparado por mim tá então presta atenção você que é aqui da região de curitiba tô abrindo a primeira confissões do macumbeiro store minha primeira loja aqui já tem a meca que todo mundo conhece que sabe agora tô abrindo essa aqui uma loja diferente um novo conceito de jeito de vender macumba tá bem abençoado o ano pra todo mundo abençoado o mês todo mundo já salgou a periquita e o periquito na praia agora é hora de voltar a trabalhar né é água salgada é alma lavada mas também tem que controlar língua tem que controlar fofoca tem que cuidar aquilo que você pensa porque gente tudo aquilo que vem aqui ó que você quer você esteja pronto que se tem alguma coisa que vai acontecer na tua vida é aquilo que você deseja é aquilo que você quer então esteja pronto pra cumprir os teus pensamentos tuas vontades pra que aquilo que você puxou aqui vai vir e volto a dizer o pacto escolhe a pessoa não é a pessoa que escolhe saravá